Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui com o nosso momento O que eu creio? Perguntas e respostas. E como anunciamos ontem, hoje nós vamos tratar de um tema que para muitas pessoas ainda é uma grande pergunta, um grande questionamento e essas pessoas têm todo o direito de perguntar sobre isso e de se questionar. É sobre a questão de cremação ao invés de sepultamento de um familiar, de uma pessoa, de um ente querido. O que a igreja pensa sobre isso? Então veja bem que no dia 15 de junho de 1997, portanto há 23 anos atrás, a igreja já emitiu um posicionamento oficial sobre isso. E esse posicionamento tem o título O Sepultamento Eclesiástico, um posicionamento da IECLB referente a enterro e cremação. Portanto, o assunto não é novo. O que talvez está chamando a atenção mais agora das pessoas é que cada vez está se fazendo mais. Eu não vou ler o posicionamento inteiro, mas caso alguém tenha interesse, você pode entrar em contato, mandar um recado aqui no privado para mim. E eu posso lhe passar o link onde você pode ler este posicionamento inteiro. Não é só sobre cremação, tá? É sobre sepultamento em geral e a partir do item 8 é falado sobre, então, a cremação. Esse é o nosso assunto. O pastor não tinha um assunto mais agradável? Tem vários assuntos agradáveis, mas geralmente as perguntas e as dúvidas que as pessoas têm não são sobre assuntos agradáveis. Não é verdade? É sempre aquilo que nos perturba, nos incomoda, nos inquieta. Então vamos respeitar as pessoas que têm interesse nesse assunto. E quem sabe, se você nunca pensou, também é o momento de refletir e pensar sobre ele. Então, a partir do item 8, do 8º item, esse posicionamento diz o seguinte, a forma de sepultamento é livre. Ou seja, sepultamento num túmulo, numa cova, ou numa gaveta, ou cremação. Os familiares da pessoa falecida decidem sobre ela, se ela não manifestou sua vontade antes de falecer. É o que falamos ontem também. A comunidade evangélica de confissão luterana respeitará a decisão tomada e acompanhará o sepultamento na forma escolhida. Na igreja cristã, tem prevalecido a forma de enterro. O cadáver está sendo devolvido à terra, de que, conforme Gênesis 3,19, foi formado. Mas também a cremação é uma forma de devolução da pessoa à terra. Ela não contradiz os princípios cristãos e, mais e mais, tem se tornado uma praxe nas igrejas duteranas. Principalmente nesses últimos anos. Eu já fiz várias cerimônias que o corpo não foi para o cemitério, mas foi para a cremação. Há membros que se escandalizam com a cremação de uma pessoa falecida, ou que se sentem inseguros diante da decisão a tomar. Diga-se. A linha A. A fé cristã não prescreve a forma de sepultamento. Portanto, não existe um modo especificamente cristão deste ato. A linha B. A escolha da forma de sepultamento faz parte do exercício da liberdade cristã. A linha C. Dentro desta liberdade, é lícito levar em consideração aspectos econômicos, higiênicos, de espaço físico, de distância geográfica ou outros, na opção por uma ou outra modalidade. Ponto 11. Quanto a possíveis objeções teológicas à cremação, convém lembrar. A linha A. O receio de que a destruição do corpo impediria a ressurreição é infundada. Deus saberá recriar o que uma vez criou, mesmo que aos olhos humanos a pessoa falecida tenha desaparecido completamente. Como já aconteceu em incêndios, onde pessoas morreram e tiveram seu corpo totalmente queimado, por exemplo. A linha B. Quando, no início da igreja cristã, mártires foram queimadas e suas cinzas espalhadas ao vento ou na água pelos inimigos da igreja, esta sempre afirmou que estes mártires, estas mártires, sem dúvida, participariam da ressurreição dos mortos. A cremação, pois, não se presta à demonstração anticristã. Ela não limita ou impossibilita a ação recriadora de Deus. Ponto 12. Há que se combater, isto sim, a ideia de que a cremação liberta e purifica a alma ou o espírito de seus laços materiais e atinge somente o corpo. Toda a pessoa com corpo, alma e espírito morre e desaparece desta vida, não havendo aí nenhuma diferença entre enterro e cremação. Ponto 13. Recomenda-se ainda, com insistência, que a urna com as cinzas não sejam guardadas em casa, mas enterradas ou depositadas em local apropriado, para evitar que surja veneração de mortos, mortas, ou que se criem amarras psicológicas. Por exemplo, alguém tem uma urna com as cinzas de uma pessoa falecida e deixa na sala todo o amor, todo o respeito, o carinho que a pessoa tinha por aquela pessoa que faleceu. Aí chega alguém, uma visita, senta aqui, olha, vamos supor, a mãe está ali, a mãe está ali. Não, não está ali. Ali estão as cinzas de um corpo que um dia pertenceu, no caso, à mãe daquela pessoa. Então, para evitar este tipo de veneração ou de importância, recomenda-se não guardar em casa, não fazer disso um objeto de culto, muito menos de adoração. Então, este assunto, que já foi tantas vezes questionado, hoje em dia cada vez menos, a gente observa também uma preocupação com as pessoas. Muitos dizem, olha, nós optamos em cremação para não deixar trabalho para os nossos filhos ou para os nossos netos no futuro. Porque hoje, antigamente era assim, você nascia num lugar e praticamente tinha a sua vida inteira naquele lugar. Hoje, não é mais assim. Não é verdade? Ainda há situações assim. Então, por exemplo, eu sou o único filho, minha mãe já faleceu, foi cremada, meu pai ainda é vivo, eu sou o único filho deles. Hoje, eu trabalho em Joinville, mas eu não vou ficar o resto da vida em Joinville. Se a minha mãe tivesse sido sepultada em Joinville, como é que a gente ia fazer isto? Quem ia se ocupar com este cuidado do túmulo, que todo mundo tem, não só no dia de finados, mas durante o ano todo. Então, hoje, isto é viável. Há famílias que têm seus filhos longe, em outros países, em outros estados, distâncias consideradas. Então, também é um fato, um fator a ser considerado. Então, nem o sepultamento é melhor, nem a cremação é melhor, cada situação é uma situação. E todas elas, as decisões, merecem o devido cuidado e respeito. Então, gente, hoje o assunto não é tão agradável, mas é necessário. E você, já tinha se preocupado com isso? Já tinha pensado nisso? Quero encerrar lembrando de um versículo bíblico muito importante e conhecido, com certeza, por muitas pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 38 e 39. Então, esse era o nosso assunto de hoje. Talvez algumas pessoas gostariam de reagir a ele. Eu estou aí disponível, se você quiser comentar em particular alguma coisa comigo. Ok? Obrigado pela sua companhia. Amanhã nós temos ainda mais um encontro que encerra a semana e esperamos contar com a presença, a visualização de todos vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.